Olá pessoal, meu nome é Júlio e eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do curso da Luchaya Utitrnitsa Yulia Makaroshkina, a melhor professora de russo, Yulia. Eu encontrei ela por acaso na internet e resolvi fazer a primeira semana de russo e foi muito interessante a metodologia que ela utilizou. Muito fácil foi aprender com ela a língua e o idioma e a cultura russa porque ela nos deu uma grande base, sempre solícita, nos explicando todas aquelas questões mais difíceis do idioma, como os casos gramaticais, verbos de movimento, ela trabalhou bastante textos, músicas e isso foi muito interessante porque hoje eu consegui observar uma grande evolução de aprendizado com uma base sólida no idioma russo. Então, para vocês que estão aí pretendendo estudar o idioma com uma nativa e que fala o nosso português, que é muito importante, inclusive para poder nos orientar no nosso próprio idioma, fazer associações, eu indico o curso da Yulia. Nós conseguimos observar que os brasileiros são muito russos e os russos são muito brasileiros. Então, eu indico, acho super interessante o curso da Yulia e gostaria que vocês se expusessem a isso e fossem com grande clareza aprender o idioma russo com a ajuda da Yulia. Spasiba e da zidania!